Louvor, adoração, louvorção pra 93 Me diz como eu faço pra me aproximar, Senhor O meu embaraço é por não conhecer você Mas se você me guiar, me dizer o que fazer pra te fazer feliz Eu vou te seguir até o mundo acabar Eu não vou mais fugir do amor Eu quero ser sócio O medo não vai me segurar Eu quero ser seu You make me all Você me faz somber You make me all Me diz como eu faço pra me aproximar, Senhor O meu embaraço é por não conhecer você Mas se você me guiar, me dizer o que fazer pra te fazer feliz Eu vou te seguir até o mundo acabar Eu não vou mais fugir do amor Eu quero ser sócio O medo não vai me segurar Eu quero ser assim You make me all You make me all Oh, 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 oh Eu não vou mais fugir do amor Eu quero ser só você O medo não vai me segurar Eu quero ser seu Eu não vou mais fugir do amor Eu quero ser só você O medo não vai me segurar Eu quero ser seu O medo não vai me segurar Eu quero ser seu 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 Um beijão Um beijão Louvor Adoração Uma poção da 93 Três